Salgadinhos, biscoitos e refrigerantes aumentam o risco de morte por câncer, afirma estudo. Pesquisa mostrou que o aumento de 10% na ingestão industrializada acarreta maior risco de ter a doença. Risco em açúcar e sólidos e gorduras industrializadas aumentam o risco de câncer. O estudo publicado pelo Imperial College de Londres, realizado com 20 mil pessoas de meia-idade no Reino Unido ao longo de 10 anos, constatou que a ingestão de alimentos industrializados e ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos e salgados, aumenta o risco de morte por câncer em 6%. O artigo foi publicado no Periódico Científico e Clínica Medicina. De acordo com o levantamento, o aumento do grau de mortalidade por câncer se deu com o aumento também de 10% do consumo de alimentos ultraprocessados em uma dieta. O risco de ter câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% da ingestão de ultraprocessados da dieta. Em análises específicas, o nível sobe para 16% em tumores de namurba e 19% em tumores ovarianos. A pesquisa mostrou ainda que mesmo com a regulação de outros fatores de risco, como tabagismo, sedentarismo e alto IMC, índice de massa corpórea, o risco de desenvolvimento da doença e de morte em sua decorrência continuaram. Este estudo aumenta a evidência crescente de que os alimentos ultraprocessados provavelmente impactam negativamente na saúde, incluindo o risco de câncer. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, os ultraprocessados consistem em alimentos industrializados ricos em gordura ou açúcar, muitas vezes nos dois. É comum que apresentem alto teor de sódio por conta da adição de grandes quantidades de sal necessário para estender a duração dos produtos e intensificar o sabor ou mesmo para encobrir gostos indesejáveis oriundo de aditivos ou de substâncias geradas pelas técnicas envolvidas do ultraprocessamento, afirma o documento. Entre os alimentos que fazem parte desta lista são os refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolate e refeições prontas, entre outros alimentos. A identificação dos ultraprocessados é simples. Se olhar o rótulo ou ver ingredientes que você não tem na sua cozinha, certamente ele não fará bem à saúde. Elementos como xarope de glicose, extrato de proteína, emulsificante, corante, adoçante, gordura hidrogenada, aromatizantes e amido modificado usado na indústria tem como função mascarar o sabor da industrialização. Nossos corpos não podem reagir da mesma forma a esses ingredientes e aditivos ultraprocessados, como reagem a alimentos frescos e nutritivos minimamente processados. No entanto, os alimentos ultraprocessados estão em todos os lugares e são altamente comercializados com preço barato e em baragens atraentes para promover o consumo. Isso mostra que nosso ambiente alimentar precisa de uma reforma urgente para proteger a população dos alimentos ultraprocessados, acrescenta. Em nota, outra autora do estudo, a pesquisadora Kiara Chang. Obrigado. 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 Obrigado.